Nossa, veio solucitosa. E fala rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sempre trago aqui pra vocês algum conteúdo relacionado a futebol, porém é sempre futebol de campo. Então hoje o que eu pensei? Vou trazer futebol de salão. Que puta ideia, velho. Bom rapaziada, hoje eu quero ver um pouco com vocês como que é Portugal no futsal. Eu tentei procurar algum vídeo de melhores momentos de Portugal no futsal, mas não achei. Então o que eu achei? Que é a final de algum campeonato? Eu não sei que campeonato que era esse. Futebol finalíssimo a 2022 final. Será que esse é o nome do campeonato? Bom, não sei. Eu sei que é entre Portugal e Espanha. É os melhores momentos ali, tem uns 8 minutos o vídeo. Eu quero ver junto com vocês. É um vídeo de 2022, então não é tão antigo assim. Pra gente ter um pouco de ideia de como que é Portugal no futsal. Eu sei que o esporte e o Benfica no futsal é muito forte. Eu até fiz um vídeo há um bom tempo atrás aqui sobre esses dois times. Se vocês quiserem, eu trago de novo algum vídeo relacionado ao Benfica e ao esporte no futsal. Eu trago de novo, então comente aí. Então bora ver. Antes, não esquece, deixa o like caso você goste do vídeo. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Se puder e quiser, vire membro aí o botãozinho azul do lado de inscrever-se. Cara, vai ajudar demais. Tem três opções lá. Qualquer um que você se inscrever vai estar ajudando muito. E também me segue no meu Instagram. É ThiagoLeonelTix. O Instagram tá na descrição. Segue lá que eu consigo dar uma atenção pra vocês. Bem bacana, meu parceiro. Então bora lá. Eu não sei quanto que foi esse jogo. Eu não sei se Portugal vai ou se Portugal perdeu, se foi um massacre, se não foi. A gente vai descobrir aqui juntos. E também tomara que esse vídeo não dê strike, né? Porque esses jogos de seleção geralmente é UEFA, a FIFA tem direito, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar a tela invertida aí pra vocês. Deixar ela bem pequena. Vou tentar fazer alguma coisa, tá? Então não liguem se tiver invertido ou algo do tipo. É pra não dar direito autoral, tá? O vídeo que a gente vai assistir é Portugal vs Espanha. Final, melhores momentos da futebol finalíssima de 2022. O canal se chama Sarjana Bussin. O link do canal vai estar na descrição. Todos os créditos a ele lá. Se não, vamos lá dar uma olhadinha no vídeo. Então vamos lá. Eu já coloquei o vídeo aos 51 minutos. 51 segundos, perdão. Porque o comecinho ali é tipo a entrada dos jogadores no ginásio ali, né? Então bora lá. 3, 2, 1 e gol. Começou, ó. É, tá aí em espanhol a narração. Ó o técnico dos caras. Frederico Vidal, técnico da Espanha. De Portugal, é? Jorge Brás. É o mesmo técnico ainda que esse vídeo do ano passado, né? Vamos ver. Eita, pega. Mandou direto. Falta, hein? Falta não? Tá, eu não sou muito de acompanhar futsal não, né? Mas... Vô, vô. Você é o Ziki. Zico Pé. Hum, descoligou. Hum... Quase, hein? É um trecoelho. Cara, o futsal é da hora porque tem... É o... O jogo inteiro é melhores momentos, né? Porque todo lance dá um perigo. Nossa, que defesaça. Defesaça, hein? Nossa. Tá vendo? É um vídeo de oito minutos. Os oito minutos vai ser melhores momentos. Futsal é muito louco. Nossa. Interceptação do zagueiro, hein? Sei lá se é zagueiro também. Não sei o nome das posições. Descorregou. Na banana. Olha. Tá dando mais Espanha por enquanto, hein? Vamos acordar aí, Portugal. Opa. Que? Isso? Dispulsão, meu parceiro. Tem isso? Não sei. Nossa, caiu a bola aqui no meu condomínio aqui no Brasil, essa bola aí. Que? Foi gol? Não foi? Entendi. Ah, deu falta de ataque. Não acredito. Não foi gol. Ele apitou antes também, né? Que isso, meu parceiro? Nossa. Que pesaço. Viradirfo! O leirão tá esperto. Impressionante. Nossa. Quase posso superar as pernas. André Souza, goleirão, hein? Ele é goleiro de que time? Eu não posso elogiar. Nossa, mãe. Não foi eu elogiar. Não posso elogiar. Não tem um minuto para respirar, velho. Não tem um minuto para respirar, velho. Lasco, rapaziada. 1-0, Espanha. Eu não sei quanto foi esse jogo. Estou torcendo para Portugal ter ganho, né? A Espanha também é muito forte no futsal, né? Porque eu sei que o Barcelona no futsal é muito bom. Vamos lá, Portugal reage, cacetada. Olha o contra-ataque. Não, foi não. Que isso? O goleiro dos caras tá querendo fazer gol, mano. Vamos lá, Ziki. Mostre sua habilidade. É. Super. Rouba a bola aí, pô. Não perde, não. Nossa, que golaço. Que golaço. Que frieza, meu parceiro. Peak Blinders. Esse cara é Peak Blinders. Ó, Afonso. É, goleirão. A torcida. Afonso Rehus. Até o goleirão foi lá comemorar. Boa roubada de bola, né? Tá um a um por enquanto. Vamos lá, Portugal ver esse joguinho aí pra gente ver o nome. Mano, o goleiro da Espanha tá maluco. Esporte. Hugo Neves. Não acreditaram a perder esse gol, mano. Nossa, que inacreditável futebol clube, hein? Não dava a perder esse gol, não, velho. O jogo é de um ano atrás e eu tô criticando o cara agora. Caralho! Mano, goleiraço. Puta que pariu. Ó, segurou e ficou lá, sim, ó. Você vê ele segurar e fica olhando pro cara? Vamos, Portugal. Ó, toma. Toma. Ai, mano. Que defesaça também. Deu certo, não. Ai, Jesus. Pra fora. Tá bom. Bom, tá acabando. Tá bom, não. Será que vai acabar um a um, esse jogo? Tudo coelho. Não, é zique. Que vozão, zique. O que que é, pênalti alguma coisa? O que que é? Ai, é pênalti. Não tem isso também. Joga bom a um. Puta, pênalti deve ser muito ruim pra goleiro, né? Apesar que o gol é pequeno, mas... Olha lá, é foda, hein, mano. Os caras metem a bica. Ó, tome. Ai, pegou na barriga, hein. Oxe, trocou o goleiro agora, Edu. Coninho. Edu, é tu. Ai, passou perto pra caralho. É com a descobrança. É igual do futebol, né? Defender é nosso. Acertei? Campeão. É, rapaziada. Eu não sei qual que é o nome desse campeonato. Eu não sei. É porque tá, assim, no título como final, futsal finalíssima. Não sei se isso é o nome de um campeonato. Sei lá o que que é isso. Deu pra gente ter uma ideia, mais ou menos, de como que é a seleção de Portugal aí no futsal, né? Eu sei que os times são muito fortes. E acredito também que a seleção também é. Eu não sou muito de acompanhar o futsal. É um esporte que eu quero trazer mais aqui no canal. Vou tentar trazer mais. É, porque eu, assim, eu admiro muito, só que eu não acompanho. É preciso começar a acompanhar mais, sabe? O futebol, você tem ali 90 minutos. Você tem 4 lances de perigo. No futsal, você tem, vai, deixa eu chutar aqui, 20 minutos. Eu tô dando um exemplo, ó. 19 minutos é de lance de perigo, sabe? Tipo, toda hora é perigo, 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 lance de gol. Então, eu acho muito da hora, porque é muito frenético o futsal, cara. É muito, você não para um segundo, sabe? Porque o campo é pequeno, o jogador é muito próximo. Então, assim, é muito frenético. Então, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu vou tentar deixar o vídeo de algum jeito pra não dar copyright, tá? Se vocês quiserem que traga depois dos times aí, comentem, deixem o feedback. Não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito. Deixa o like. E até o próximo vídeo. E fui! Cara, vou tentar acompanhar a seleção também. Calma, próximos capítulos.